Olá, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje nós vamos falar, trazendo um pouco da discussão sobre aquilo que o sociólogo Gilberto Felizberto Vasconcelos sempre fala, o que deseja aquele que deseja esse governo que está aí, como é que o governo Bolsonaro ainda detém a preferência de mais de 25% dos eleitores. E para discutir essa realidade, essa conjuntura, nós estamos aqui com dois professores aqui da UFSC, parceiros aqui do Instituto de Estudos, o professor Waldir Rampinelli e o professor Adriano Duarte. Começamos contigo, Waldir. O que deseja esse pessoal que tanto deseja que esse governo avance e continue sendo esse governo de morte, que a gente tem visto aí ao longo desse tempo? Na realidade, a gente tem que recorrer a Sigmund Freud para explicar algumas coisas deste governo. E sem dúvida nenhuma, o livro dele, Psicologia das Massas e Análise do Eu, dá algumas pistas. Por que que ainda há um grupo representativo que apoia este governo, que é proto-fascista, tosco, negacionista, ignorante, contra a ciência, contra o conhecimento, genocida, responsável direto por tantas mortes no país? Como pode o escravo acariciar o chicote que lhe pega no lombo? Como pode o explorado render homenagem ao explorador? Como pode o de baixo reverenciar o de cima e sair contente? Bom, eu penso que entra aí um pouco, e é importante, o que é a psicologia das massas. Na realidade, o Freud, quando fala disso, ele trata do indivíduo como membro de uma tribo, de um povo, de uma casta, de uma classe, de uma instituição, ou como elemento de um grupo de pessoas que, em certo momento, e com uma finalidade determinada, se organiza numa massa. E quando esta pessoa se organiza nesta massa, seja aí 20%, 25%, estas pessoas, esses indivíduos, eles apagam, inclusive, as aquisições individuais, e desaparecem as suas singularidades. Ele se torna, naquela massa, alguém que se identifica com todos. Ele usa a bandeira do Brasil, ele usa a camisa da seleção brasileira, ele é um entre todos, mas, ao mesmo tempo, todos estão conectados. E ele se sente forte, poderoso, ele se sente alguém de uma classe superior. Embora seja um operário, embora seja um camponês, embora seja um lumpen, embora esteja, às vezes, passando fome, o indivíduo adquire, então, um poder invencível que lhe permite entregar-se a instintos que, sozinho, ele não faria. Veja aí, em Brasília, os fantasiados de Ku Klux Klan. Se sentem, então, poderosos que parecem que é um grupo forte que vai tomar a cidade de Brasília. Vamos pôr fogo nas instituições. Eles também sentem o contágio quando estão nesses grupos. É quase que, diz o Freud, um fenômeno hipnótico. Vejam aí empresários corruptos impaciatas contra a corrupção. Como pode empresário de Santa Catarina que se veste como um papagaio, defende a moralidade e tem dívidas com o erário público, explora o seu trabalhador, não cumpre as suas obrigações. Eles também, quando estão nesta massa, esses indivíduos, eles apresentam algumas qualidades especiais que são inteiramente contrárias. Quando eles estão sós, eles saem de si mesmos. Eles se tornam outras pessoas. Veja aquele motorista negro que trabalha 16 horas por dia, super explorado, e que chora de emoção porque tem um estado de sítio em Brasília, pensava ele. Então, essas pessoas, quando elas se metem na massa, elas se transformam. se elas, em nome deste líder, tenha ele qualidades ou não tenha, eles dão a vida, eles dão o que de melhor tem, mesmo que chegando em casa e tendo tanta carência. Então, eu diria, Elaine, que o ideológico se sobrepõe ao econômico. E é interessante, Adriano, porque quando a gente estuda a história e passa por períodos como, por exemplo, o nazismo, o fascismo na Itália, a gente se pergunta como tantas pessoas se seduziram por aquele discurso, por aquele personagem e tal. E hoje, nós aqui no Brasil, parece que estamos conseguindo observar em loco como é que esse processo acontece. Qual a análise que tu faz disso tudo? Bem, boa tarde a todos. Olha, eu acho que acompanhar o governo Bolsonaro, a sua eleição e o seu desdobramento é uma grande lição para todos aqueles que estudam história, para a gente entender como é que certos processos acontecem de fato na prática. A gente estuda o nazismo, a gente estuda o fascismo, a gente estuda governos autoritários, mas muitas vezes a gente não tem a dimensão de como essas coisas vão sendo construídas passo a passo, muito lentamente, uma medida de cada vez, um teste de cada vez. e eu acho que é um pouco isso que a gente tem experimentado desde o impeachment da Dilma Rousseff. A gente vê medidas do judiciário que são absolutamente descabidas, que são ilegais, essas medidas vão sendo aceitas e aí elas vão se tornando corriqueiras, elas vão se tornando normais, aí vem uma medida do, sei lá, do grupo político, que também é ilegal, que também é inconstitucional, mas ela também é aceita porque as pessoas não querem ir contra a opinião pública, e aí esses pequenos passos vão compondo um movimento que vai se tornando cada vez maior, que vai se tornando cada vez mais intenso e que vai se tornando cada vez mais irreversível. No caso específico do governo Bolsonaro, tem uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o nazismo. Quando Hitler é convidado para ser o chanceler do Reich, os industriais alemães, os grandes industriais alemães, achavam que ele era uma espécie de palhaço, mas um palhaço útil, porque é um palhaço que tinha criado uma força paramilitar que combatia os sindicatos comunistas e os sindicatos fortemente organizados. Então eles prestavam um serviço aos interesses desses empresários. E os empresários imaginavam, olha, se a gente quiser conter o avanço da esquerda, a gente precisa colocar esse sujeito no governo. Mas como ele é um sujeito despreparado e esse grupo dele é um grupo meio espalhafatoso, a gente vai conseguir controlá-lo muito facilmente. E deu no que deu, né? Na verdade, aqueles que imaginavam que poderiam controlar o nazismo foram engolidos e controlados pelo nazismo. Então eu acho que com o processo de ascensão do Bolsonaro, a gente vê uma coisa muito parecida. em condições normais numa democracia, no dia do impeachment da Dilma Rousseff, quando ele faz uma homenagem a um torturador, a um notório torturador, ele deveria ter saído do Congresso Nacional preso, algemado. Mas como isso não aconteceu, é como se você fosse, a cada medida e a cada passo, tornando qualquer coisa possível. E aí dá no que dá, né? Quer dizer, um governo que escancaradamente atua contra o regime democrático, atua contra as instituições, e faz o tempo todo... Se a gente parar pra pensar, né? O que o governo Bolsonaro, de fato, realizou nesse tempo de governo, a gente não consegue dizer absolutamente nada de positivo. Nada. A não ser uma campanha contínua contra as instituições democráticas, contra o Estado de Direito. É isso que o governo promoveu e produziu. E eu acho que a sua pergunta inicial, por que que ainda tem tanto apoio? É uma pergunta crucial. A gente precisa, de algum modo, voltar a ela e tentar entender da onde vem esse apoio, quem o apoia, pra gente entender, de fato, o que é que está acontecendo. É, inclusive, por conta da própria conjuntura, né? Que a gente tem aí uma situação econômica gravíssima, a gente tem uma pandemia que já matou quase 600 mil pessoas, né? Então, é preciso que a gente pense mais sobre isso. Mas a gente vai encerrando agora esse primeiro bloco. Já voltamos. Segura aí. Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926 e foi o principal líder da Revolução Cubana. Em 1952, com o golpe dado por Fulgêncio Batista, decidiu combater o ditador através da luta armada. Organizou e treinou um grupo de jovens operários e estudantes, adquiriu armas e atacou o quartel Moncada, visando usá-lo como base de luta. O ataque foi em 26 de julho de 1953, com cerca de 160 homens, mas fracassou. Fidel foi preso, tendo uma sentença de 15 anos de prisão. Mas anistiado, exilou-se no México, onde formou o Movimento Revolucionário 26 de julho, com o irmão Raul Castro e Che Guevara. Logo em seguida, voltou para Cuba com um pequeno grupo e liderou a guerrilha na Serra Maestra. Após a vitória em 1959, foi escolhido como primeiro-ministro. Em 1976, foi eleito presidente do país, afirmando o caráter socialista da Revolução Cubana. Fidel dirigiu o governo até 2008, sob forte oposição dos Estados Unidos. Ao todo, estima-se que a CIA realizou 638 tentativas de assassinato ao líder cubano. A agência falhou em tudo o que tentou, pois Fidel morreu de causas naturais aos 90 anos, em 2016. Em 1992, Fidel Castro recebeu o título de doutor honoris causa pela UFSC. Condene-me, não importa. A história me absolverá. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje fazendo uma discussão sobre o governo Bolsonaro e sobre os motivos que levam esse governo ainda a ter um apoio bastante grande na sociedade brasileira. Valdir, falávamos aí no final do primeiro bloco sobre a situação do país. Quer dizer, são mil dias e mil noites do governo Jair Bolsonaro e efetivamente o que se tem de bom dentro do nosso ponto de vista é nada, mas a gente também tem que avaliar que para a classe dominante muita coisa boa veio aí. O processo das queimadas, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado, foi um processo que foi muito importante para os latifundiários, para os grileiros, para esse pessoal que quer se adonar das terras, o ataque aos povos originários, que é, digamos, a pedra de toque desse governo que desde o primeiro dia começou atacando os povos indígenas do Brasil, querendo se adonar das terras, querendo transformar os índios em trabalhadores. E todas as propostas que vêm passando de maneira tranquilíssima no Congresso Nacional. Então, assim, essa relação entre o que é bom para a classe trabalhadora e o que tem sido bom para a classe dominante, me parece que é um elemento para a gente entender por que ainda há esse apoio, principalmente por parte dos ricos e daqueles que acreditam que os ricos estão certos. Sem dúvida, Elaine, o Adriano perguntava o que este governo realizou. Quase que deveríamos fazer a pergunta ao contrário, Adriano. O que ele destruiu? Este governo vem destruindo tudo o que encontra pela frente. A saúde, a educação, o meio ambiente, as relações internacionais, o nome Brasil no exterior. Enfim, é uma calamidade atrás da outra. São contas que não terminam mais. Nós, hoje no mundo, estamos sendo olhados todas as semanas, todos os dias, com a seguinte pergunta, o que está acontecendo no Brasil? Quando tratamos do governo Bolsonaro, a gente sempre compara com o fascismo europeu, mas são coisas diferentes. Eu diria que o fascismo na Europa foi uma revolta dentro da ordem, como diz o João Bernardo. O capitalismo dando uma resposta à Revolução Russa e, principalmente, atacando todas as forças progressistas, desde o Partido Comunista, Socialista, Social-Democrata, movimentos de trabalhadores, sindicatos em toda a Europa, porque se sentia ameaçada pela Revolução que vinha lá dos Montes Rurais. E os fascistas europeus eram, naquela conjuntura, grandes líderes, que tinham um projeto de país, de nação, não eram ignorantes, tinham estratégias. Bolsonaro não tem nada disso. Bolsonaro é o tosco, é o rude, é o ignorante, é o negacionista, como eu disse antes. É o homem que acredita que a Terra seja plana. Então, não podemos comparar. A pergunta, Elaine e Adriano, que nos angustia, é como é que ainda ele tem 20% ou 25%. O que essas pessoas pensam? O que essas pessoas têm como visão? Na realidade, é um fundamentalismo. Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, as religiões, e uma ideia retrógrada que pega aí não só operários camponeses, pequena burguesia, mas pega também a burguesia e latifundiários. Esse é o grande problema. E, claro, essas pessoas, quando se juntam, desaparece a personalidade consciente delas. Nós temos o predomínio da personalidade inconsciente. Veja você como é que o povo de Brusque se reuniu para receber alguém que vai nascer e dizer as bobagens e mentiras contra o próprio povo de Brusque. Contra um povo que tomou um remédio que não resolveu o problema deles e que alguns morreram. Quer dizer, essas pessoas não têm a personalidade consciente, desapareceu a personalidade que faz pensar. E, claro, a orientação dos pensamentos, dos sentimentos, vão nessa mesma direção da sugestão, do contágio, e com esta tendência à execução imediata das ideias sugeridas por essas pessoas. O indivíduo não é mais ele, não é mais o mesmo. Ele torna-se um autômato, é um desprovido de vontade, ele está na massa. E aí tem, e eu concordo com o grande mestre Freud, tem um estado hipnótico. Veja você, Elaine, que essa massa é impulsiva, ela quer um golpe de estado, ela é instável. se o líder não fecha o STF, ela se põe contra o líder. Ela é irritável, ela hoje apoia e amanhã não apoia. Então, é também uma massa volúvel, que pode estar aqui e pode amanhã não estar. eu penso que aqui entra, e aí todas as forças progressistas, entra o trabalho ideológico, ele é fundamental. É por aí que nós vamos vencer o proto-fascismo. É importante lembrar que esse trabalho ideológico desse grupo vem sendo feito de maneira sistemática e, do meu ponto de vista, de maneira muito eficaz, desde os Estados Unidos, desde Trump, com esse chamado movimento QAnon, que levanta elementos absurdos, como, por exemplo, a venda de crianças, o assassinato de crianças para pegar os órgãos e tal, e que são coisas que existem, que são reais, mas que são atribuídas a políticos famosos nos Estados Unidos, como a Hillary, no caso, como o Bill Clinton, que é a briga deles lá, democratas e republicanos. E as pessoas acreditam nisso, e acredito que quem são os responsáveis por isso são os comunistas. Então, como é que são esses personagens que vêm direto desse movimento estadunidense para cá e que têm interferido na vida das pessoas aqui no Brasil também? Eu participo de alguns grupos aí, tem gente da família que é bolsonarista e tudo, e é inacreditável o tipo de informação que circula com essas informações malucas aí, de gente que, por exemplo, o Elvis Presley não morreu, não sei quem mais não morreu, e o John F. Kennedy Jr. está vivo e vai voltar comandando os Estados Unidos junto com o Trump e tal. Isso são coisas que as pessoas aqui no Brasil introjetam, né, Adriano, como é que a gente vai explicar isso, né? Olha, eu queria fazer um raciocínio aqui, tentando pensar quais os grupos que elegeram o Bolsonaro em 2018 e quais os grupos que ainda apoiam o Bolsonaro agora para a gente tentar entender um pouco a mudança. Então, assim, para voltar a 2018, eu queria me basear num livro que eu acabei de ler e que eu recomendo, acho muito interessante, de um cientista político, Jairo Nicolau, ele escreveu um livro que se chama O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia das eleições de Bolsonaro em 2018. É um livro, assim, muito cheio de gráficos, de dados, de estatística, mas eu acho que ajuda a gente a entender um pouco o quadro geral. Ele estratifica o eleitor de Bolsonaro em... ele pega três elementos fundamentais. O primeiro desses elementos é a educação. E aqui tem uma coisa curiosa. Nas eleições de 2010, que é o segundo mandato do Lula, e nas eleições de 2014, que é o segundo mandato da Dilma, aliás, desculpa, a eleição de 2010 foi a primeira eleição da Dilma e na segunda eleição da Dilma, o PT havia vencido o PSDB em todos os níveis educacionais, no nível fundamental, no nível médio e no nível superior. Em 2014, o PT voltou a vencer na eleição... na segunda eleição da Dilma. O PT venceu no nível fundamental e no médio, mas perdeu no nível superior. E em 2018, o Bolsonaro venceu nos três níveis. Nível fundamental, médio e superior. Isso é um dado para a gente considerar. O segundo dado que o Jairo Nicolau usa para tentar compreender quem é o eleitor do Bolsonaro, e talvez seja o mais surpreendente de todos, é sobre o gênero. E aí ele diz o seguinte, que de modo geral, nas eleições presidenciais do Brasil, há sempre um equilíbrio na votação entre homens e mulheres. Mas que na eleição do Bolsonaro, esse equilíbrio foi rompido. O Bolsonaro recebeu 10 pontos percentuais a mais de votos de homens do que de votos de mulheres. Isso nunca tinha acontecido nas eleições presidenciais. Ou seja, o eleitor do Bolsonaro é predominantemente homem. E o terceiro elemento interessante que o Jairo Nicolau destaca é que o Bolsonaro foi o primeiro presidente, desde a redemocratização, a mencionar Deus na campanha eleitoral. A usar Deus como um elemento fundamental. E aí ele, estudando os mapas eleitorais, ele chega à conclusão que o Bolsonaro recebeu 70% dos votos evangélicos. Uma hipótese, a hipótese do Nicolau é de que o fato se deu menos pela filiação religiosa do Bolsonaro, como a gente sabe, o Bolsonaro provavelmente não é adepto de nenhuma religião, seriamente, né? E se deu mais em função de uma outra coisa, né? Que é uma espécie de afinidade conservadora no campo dos costumes entre os evangélicos, de modo geral, e a plataforma do Bolsonaro. E um outro elemento importante também para a votação do Bolsonaro é, obviamente, o antipetismo, né? É um ponto que também o autor aborda, mas não num grau do que o senso comum acredita, né? As pesquisas de opinião apresentadas pelo autor mostram que 50% dos eleitores não aprovavam ou rejeitavam o PT em 2018, no momento da eleição. Nesse contexto, os que aprovavam o PT votaram em massa no Haddad, que era 10% do eleitorado que ainda continuava sendo petista. Mas os que não apoiavam o PT deram o seu voto maciçamente ao Bolsonaro. Portanto, assim, o que dá para a gente concluir desse estudo do Jairo Nicolau? Em 2018, o eleitor do Bolsonaro era basicamente homem, predominantemente homem, predominantemente branco, predominantemente do sul, da região sul e da região sudeste, predominantemente de classe média e alta, porque embora ele tenha ganhado nos três níveis educacionais, ele ganhou, a diferença foi maior no nível superior, no nível médio e superior, e antipetista. Então, assim, num certo sentido, a gente precisa reconhecer uma coisa aqui, que é, não dá para dizer que o eleitor é um eleitor fascista, né? O que a gente pode dizer, assim, a eleição do Bolsonaro é um momento específico desses anos conturbados que vão ali do impeachment da Dilma, do governo Temer, até a eleição do Bolsonaro, e que foi se constituir num quadro geral, no qual o antipetismo é um elemento absolutamente fundamental. Então é isso, homem branco do sul e sudeste, classe média alta. Eu acho que é bom a gente ter isso em mente, para a gente ver se ainda continua ou aonde que ele perde apoio dentro desses grupos. É, e é importante sempre a gente ressaltar, de que muitos eleitores que votaram nesse antipetismo também se sentiam defraudados pelo como que se comportava o governo petista, porque não podemos esquecer que a Dilma se elegeu com a plataforma e imediatamente começou a impor outra plataforma. E isso também levou as pessoas a ficarem bastante incomodadas com isso. Então, assim, também a gente sempre coloca a culpa, né? A gente que eu digo, a maioria, né? Ah, o Bolsonaro, isso, Bolsonaro e aquilo, mas também é importante a gente observar como que o governo petista veio se comportando ao longo, né? De toda a trajetória desse governo. Mas, enfim, a gente já volta, fica aí. Seguimos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, falando sobre o governo Bolsonaro e o que tem levado, né? A população, uma grande parte ainda da população, a se manter fiel a esse governo. Valdir, eu queria que tu pudesse colocar um pouco como é que tu acompanhas, né? Agora, esses últimos momentos, né? Principalmente da CPI da Covid, que tem apresentado situações escabrosas, né? Totalmente vinculadas a esse governo, mas que também a gente percebe, de certa forma, que não cola no Bolsonaro, né? Parece que nada do que acontece, nada do que tem acontecido ao longo desses mil dias e mil noites, cola nele, né? E a gente viu, assistiu ontem, o discurso dele sobre a questão de que agora ele vai mandar baixar a gasolina e que agora, e os governadores, que aí ele disse que os governadores não são culpados, mas fala, fala, fala dos governadores, e os governadores são culpados de tudo e tal, então, como é que tu analisas esse momento aí? Eu vejo o Bolsonaro caindo a cada dia que passa. Eu não diria que ele esteja derretendo, isso não, mas ele perde, perde praticamente em todas as camadas, com raríssimas exceções, uma que outra não. Por que perde? Porque Bolsonaro é uma decepção, é um fracasso, é a farsa. quer lembrar, Helene, que a democracia, ela está em crise, não só no Brasil, mas no mundo, porque quando falamos em democracia, nós temos que adjetivar a democracia, e a nossa democracia é capitalista, é representativa, é burguesa, é restringida, e o povo, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, quando vê a democracia e participa dela, ele percebe que ele está embaixo e alguns estão em cima. Como diz o Henrique Dúcio, o andar de baixo olha para o andar de cima e diz, eles. Esta democracia entrou em crise. Tanto entrou em crise que o Bolsonaro se elegeu dizendo, eu sou contra esse sistema. Ele era antissistêmico e entrou bem em toda a população brasileira. Claro que, com o auxílio da Rede Globo de televisão, que todas as noites mostrava a corrupção dos governos anteriores. Claro que, com a ajuda das igrejas evangélicas, que foram batizar o homem nas águas do Rio Jordão. então, quando ele se apresenta como um novo, ele é o velho, o carcomido. E isso está aprovado agora, quando o governo dele é um desastre e quando ele se joga nos braços do centrão e faz a velha política. política. Então, as bandeiras que o Bolsonaro tinha quando se elegeu se foram todas. Ele dizia ser antissistêmico, ele é sistêmico, ele dizia ser contra a corrupção, ele está envolvido, ele e a família dele, e os amigos, em corrupção. Então, ele não tem mais esta bandeira para a próxima eleição. Bolsonaro dificilmente se reelege. Quando muito vai, pode ir para o segundo turno, sim, mas ele não tem mais aquela maioria que teve. E todo o governo dele, que era o novo, hoje se mostra não só o velho, mas o apodrecido por dentro. Então, eu vejo com boa perspectiva a eleição do ano que vem. É claro que é preciso ficar atento a muitas coisas, mas eu não vejo possibilidade de Bolsonaro se reeleger tanto que ele mostra sinais de desespero, não só por perder a eleição do ano que vem, mas pelos processos que ameaçam ele e a família dele, porque seguramente estes senhores vão ficar atrás das grades. Adriano, tu comentaste na tua fala sobre essa questão do uso de Deus e a gente percebe também o quanto que essas pautas morais fazem sucesso no núcleo bolsonarista. E fica uma impressão de que a gente passou esses anos todos no chamado politicamente correto como se fosse uma coisa que ficou represada, ou seja, o preconceito, a discriminação, isso tudo parece que era tolerado em função daquele discurso do politicamente correto, mas aquilo nunca saiu do universo psicológico, digamos assim, da maioria da população. E aí eu dou o exemplo do depoimento desse último aí da CPI, esse empresário que falou sobre os homossexuais ou falou de um dos senadores e tal, que foi inclusive confrontado ali no momento, quer dizer, essa pauta moral também, ela veio, pegou pesado também nesse processo dessa população que nunca engoliu muito bem o politicamente correto? Olha, Elane, eu acho que as pautas morais elas são importantes, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente generaliza. Eu vou dar um exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, fez uma pesquisa focal, entre os dias 15 e 30 de maio, a pesquisa se intitulava Bolsonarismo no Brasil. Eles reuniram 24 grupos focais em 5 regiões do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Belém e Recife. Eles estavam tentando entender vários aspectos do apoio ao bolsonarismo, religião, idade, classe social, foram usados como segmentos para essa pesquisa. E eles usaram vários filtros para tentar compreender a participação dessas pessoas. Família, segurança, militares, pandemia e ciência e corrupção. E o resultado da pesquisa é um resultado que surpreende um pouco a gente, se a gente imagina que o bolsonarismo é um bloco monolítico. a pesquisa mostra, por exemplo, que não existe coesão e apoio irrestrito entre os bolsonaristas a nenhum dos temas. Há muito mais fluidez no grupo bolsonarista do que a gente possa imaginar. A gente olha de fora e acha que é um bloco, mas não é. por exemplo, mesmo entre os bolsonaristas não arrependidos, eles tendem a rejeitar a ditadura militar como uma solução para os problemas do Brasil. E parte desses bolsonaristas não concorda com a ideia de que a família só pode ser formada por homem e mulher. Então, é um quadro um pouco mais complexo do que a gente pode imaginar. Se a gente tomar o bolsonarismo como um bloco, eu acho que a gente comete o erro de não compreender o que é esse grupo. Mas talvez a coisa mais importante dessa pesquisa foi mostrar um ponto de inflexão no apoio ao Bolsonaro entre os grupos bolsonaristas. E o ponto de inflexão foi o modo como o governo lidou com a pandemia. Isso joga pra baixo o apoio entre os seus próprios eleitores, especialmente, eles mencionam nessa pesquisa, o conflito e o enfrentamento do Bolsonaro, do seu governo, às demais instituições públicas. O que vai solidificar entre esses eleitores uma espécie de abandono que o Bolsonaro vai fazer daquilo que ele deveria ter feito. a postura de deboche que ele usou em vários momentos na pandemia, as pessoas tomam como uma coisa absolutamente desrespeitosa. Nessa pesquisa, a palavra mais usada pra caracterizar o modo como o governo Bolsonaro lidava com a pandemia foi irresponsabilidade. Foi uma expressão marcante. Irresponsabilidade era a postura do presidente em relação às vacinas, em relação aos cuidados, em relação ao tratamento precoce, etc. Mas aí tem outra coisa, um outro elemento que essa pesquisa mostra também. Embora o ponto de inflexão do bolsonarismo esteja aí, entre os seus apoiadores ainda é muito forte a ideia de que o Bolsonaro não é corrupto. Isso que o Valdir acabou de mencionar. Os filhos dele são, esse grupo bolsonarista critica os filhos do Bolsonaro, mas isenta o Bolsonaro da corrupção. O que é uma coisa ainda bastante espantosa. E, portanto, há um apoio ao Bolsonaro nas críticas que o Bolsonaro faz à imprensa, às elites brasileiras, à Rede Globo. Mas, de qualquer modo, o que é importante aqui é que o modo como o governo lidou com a pandemia é um ponto de inflexão nas suas próprias hostes. O seu próprio grupo não concorda e não aceita o que ele fez. E é a partir daí que ele começa a perder paulatinamente o seu apoio. Legal. Então a gente encerra agora esse terceiro bloco e a gente já volta. Fica aí. Eric Williams nasceu em 1911 no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe que buscava entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de 10 anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Estamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Iela. E hoje falando um pouco sobre o governo Bolsonaro e o que desejam as pessoas que ainda apoiam, né, de maneira total esse governo. E a gente falou aqui, o Adriano deu essas informações da pesquisa agora sobre essa situação de que muita gente já saiu do barco, que faz críticas e tal, mas a gente sabe que tem um núcleo duro aí que continua mantendo firme nessa ideia de que o tratamento precoce funciona, de que os comunistas têm que ser exterminados, né, o camarada vai na ONU, né, faz um discurso dizendo que impediu o socialismo, isso gera uma alegria tremenda nos grupos dele e tal, então, me parece que esse grupo, esse núcleo duro aí é difícil de desmontar, né, aí eu lembro daquele experimento que foi um experimento de um professor nos Estados Unidos, se eu não me engano, que virou um filme chamado A Onda, de como que ele vai criando num grupo de alunos a ideia de que eles são especiais, de que eles são diferentes e tal, e ele tenta comprovar como é que nasce o nazismo, o fascismo na Europa a partir disso, né, e a gente percebe que nesse grupo, nesse núcleo duro, essa relação imbricada e de confiança e de pensamento ainda é muito forte, né, e não tem, não me parece que tem brecha aí, né, a questão é, esses 20, 25% vão incomodar na eleição ou não? E outro elemento que eu acho importante também da gente comentar é isso, quer dizer, nunca na história desse país, como diria, né, o outro lá, um governo destruiu tanto, fez tanta coisa que é impossível se pensar e não acontece nada, né, quer dizer assim, nós vamos sangrar até o último dia desse governo, Valdir? Na realidade, nós sempre tivemos no Brasil uma fatia significativa da população que não só é conservadora, mas é reacionária. O conservador, ele participa do jogo político e perdendo ou ganhando, ele aceita. o reacionário, não, a extrema direita, não, ela é violenta, ela quer tomar o poder por outros meios. Então, sempre tivemos isso, erramos em várias coisas, veja você, Elaine, que a ditadura militar brasileira, com todos os crimes que cometeu, morte, tortura, exílio, exílio. Nenhum militar foi punido. E eles estão aí. Quem puniu na América Latina? A Argentina, exemplarmente, e continua punindo. Lógico que lá os crimes foram muito maiores em número, mas não interessa. Aqui no Brasil, todos aqueles que mataram, torturaram e exilaram, deveriam ser exemplarmente punidos. O que acontece? A não punição faz com que muitos destes reacionários se manifestem agora com o Bolsonaro. Bolsonarista, veja você, que linguística é esta? Alguém que segue o tosco, o ignorante, é doído quando a gente escuta alguém dizer eu sou bolsonarista. É quase que assinar um atestado de fundamentalista. Aquele que não pensa, ou pensa sim, mas pensa naquela sociedade tacanha, fechada. Então, eu penso que toda esta situação mostra, inclusive, com o Bolsonaro aqui, até a teoria da raça superior, porque, como você falava, Elane, ele defende a tese de que os mais fracos pereçam. Olha aí a imunidade de rebanho. Ele defende a tese de que os índios sejam liquidados. Olha aí a destruição das florestas e o apoio ao garimpo. Ele defende a tese de que os negros são inferiores. Olha aí as críticas sistemáticas aos quilombolas. Então, nesse aspecto, ele tem uma teoria racial. Olha aqui, a quem eu agrado, a quem eu aceno, quem vai acumular no meu governo. e, lógico, há sim uma elite que ganha, e o fascismo a gente sabe, e a grande classe que apoia é a burguesia, é a pequena burguesia. Agora, derrotando o governo Bolsonaro, eu acredito, na derrota dele. É preciso fazer um grande trabalho no Brasil, na educação, nas forças armadas, na diplomacia. O ideológico é fundamental. Reich, no livro A Psicologia das Massas no Fascismo, mostra como, muitas vezes, o operário balançava a bandeira em homenagem ao Hitler, e quando chegava em casa, faltava comida, mas ele se sentia parte do grande Reich. O ideológico, eu continuo a dizer, é de suma importância. Adriano, e tu, o que que dizes? Quer dizer, essas eleições, provavelmente, pode ser que realmente ele não ganhe as eleições e tal, mas esse universo que gerou essa figura, porque não é ele que gera o conservador brasileiro, é o conservador brasileiro que põe uma figura como essa no governo, isso continua. Então, quer dizer, as eleições também não serão solução para nada, teria que fazer todo um trabalho, como diz o Waldir. Olha, eu acho que a gente apostar nas eleições e esperar as eleições é um enorme risco. A gente não tem nenhuma garantia de que eleições aconteçam, porque Bolsonaro não está, de fato, empenhado nas eleições. O 7 de setembro, eu acho que foi um prenúncio do que pode vir pela frente. acho que todos nós acordamos na manhã do 7 de setembro muito tensos e muito preocupados com o que podia acontecer. No final das contas, a montanha pariu um rato. Mas, lembre-se, isso pode ter sido apenas um ensaio de coisas que podem vir pela frente. Eu não acho que o Bolsonaro se reeleja, e acho que ele sabe disso. Portanto, eu não acho que ele vai apostar no processo eleitoral. Agora, só para tentar entender quem ainda apoia o Bolsonaro, eu queria fazer uma menção aqui de uma pesquisa que eu encontrei no Observatório da Extrema Direita, que é um grupo de estudos que acontece na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E é muito curioso. Quando a gente pensa onde estão os apoios do Bolsonaro, ele perdeu o apoio em todos os segmentos, aqueles segmentos que eu mencionei inicialmente. Mas os segmentos que ainda o apoiam acima desses 20, 25% que o Valdir mencionou são os seguintes. Olha, primeiro, os grupos que ganham acima de 10 salários mínimos, a aprovação do Bolsonaro está em 32%, numa pesquisa feita agora em julho. entre os moradores do Centro-Oeste, do Norte e do Sul, ele perdeu sete pontos, mas ainda está em 34% a sua aprovação. Entre os homens, ele caiu de 40% para 35%. entre os evangélicos, está em 37% de apoio. Entre as donas de casa, 37% de apoio. Entre os homens brancos, 35%. Entre os profissionais liberais, 32% ainda apoiam o Bolsonaro. E entre os antipetistas, 35%. Olha que coisa curiosa, ele cai em todos os segmentos. só tem um segmento nessa pesquisa de julho em que o Bolsonaro aumenta a sua popularidade, que é entre os empresários. Entre os empresários, o Bolsonaro chega a ter um apoio de 53% dos empresários. Eu acho que dá para a gente fazer algumas ponderações considerando esse quadro. Quer dizer, a primeira ponderação é que ele perde seguidores em todos os segmentos, mas ele cresce entre os empresários. Eu diria que hoje os empresários, os militares e sobretudo os evangélicos são o grupo que dão a maior sustentação ao Bolsonaro. E os empresários por uma razão muito óbvia, o Bolsonaro entrega para esses empresários, sobretudo grandes e médios empresários, tudo o que eles querem para recompor o seu padrão de ganho, o seu padrão de rendimento diante de uma crise que é internacional. Então, para não perder, aonde se ataca? Se ataca o mundo do trabalho. Mas, de qualquer modo, acho que dá para a gente dizer uma coisa. Olha, o grupo que persiste ainda em apoio ao Bolsonaro, e eu acho que esse grupo vai persistir, Laine, até a eleição. O Bolsonaro pode perder a eleição, mas o bolsonarismo veio para ficar. Eu acho que é um grupo que é conservador politicamente, é um grupo que é conservador moralmente, e por conservador moralmente aqui eu vou dizer, eles manifestam diferentes graus de racismo, de machismo, de homofobia, mas eu acho que eles têm essas coisas em comum, e o pior de tudo, eu acho que eles se identificam com o presidente. Esse grupo, Helena, essa pesquisa feita nesse Instituto de Acompanhamento de Observatório da Extrema Direita, identificou um outro elemento que o Waldir mencionou aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar, que são os grupos de teoria da conspiração. Esses grupos têm, conforme o Bolsonaro vai perdendo apoio, conforme vai reduzindo o círculo de apoio, conforme vai ficando o grupo mais hard de apoio ao Bolsonaro, essas ideias de teoria da conspiração, elas vão assumindo um aspecto cada vez mais importante. Por exemplo, a ideia de que a vacina contra a Covid contém um chip que vai rastrear o seu comportamento, ou que a Covid foi desenvolvida num laboratório chinês, esse tipo de teoria absolutamente maluca que a gente de modo geral classifica dentro do negacionismo. Mas eu queria só terminar dizendo uma coisa, eu acho que a gente não pode imaginar que o negacionismo é puramente um movimento anti-ciência. O negacionismo é muito mais do que isso, porque o negacionismo é muitas vezes uma estratégia para ganhar dinheiro. É só ver o caso da Prevent Senior, que é uma aberração. Mas isso não aconteceu porque os médicos são anti-ciência, isso aconteceu porque eles encontraram ali um modo de se aproximar desse grupo de apoio ao governo e de ganhar dinheiro. O negacionismo é uma estratégia empresarial. E a teoria da conspiração é uma coisa um pouco diferente. Mas é isso, não sei se eu fui claro. Bom, então, são elementos que levam a gente a pensar um pouco esse governo e o que nos espera, porque realmente para purgar esses anos agora que nós temos vivido vai demorar, mas vamos esperar que o brasileiro possa ir em frente. Queria agradecer então Valdir, Adriano, obrigada por esse programa e nós vamos continuando fazendo as nossas análises, trazendo elementos para a gente pensar a realidade brasileira e latino-americana. Grande abraço para todo mundo. Tchau. Grande abraço, obrigado.